Oi! Você quer aprender a fazer esse lindo arco orgânico com o tema Natal? Então não sai daí que eu vou te ensinar o passo a passo. Meu nome é Mayara, eu sou de uma empresa de balões e decorações lá no interiorzinho do Paraná. E pra nós montarmos o nosso arco orgânico de hoje, eu escolhi as cores mais tradicionais do Natal. O verde, o vermelho e o branco. E agora eu vou mostrar pra você aí de casa o tamanho de cada balão que a gente vai usar e em qual cor, beleza? Na cor verde, eu selecionei aqui um pacote de 9 e um de 5 polegadas. No verde bandeira, eu selecionei três tamanhos. Um de 16, um de 8 e um de 5 polegadas. No vermelho, eu peguei um pacote de 8 e de 5 polegadas. E é importante falar que esse tom de vermelho que eu estou usando aqui é o vermelho paixão. E aqui também temos o branco, pessoal. Mas eu escolhi usar o branco perolizado, olha só. No tamanho de 9 e de 5 polegadas, beleza? E agora por último, mas não menos importante, um balão que vai dar toda a diferença no nosso arco. Olha só, é o lançamento da Happy Day, o kit buquê natal. Nesse kit buquê, vem vários balões estampados e lindos. São balões que foram pensados pra dar aquele toque especial no nosso cenário. E eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença aí na sua casa também. Prontinho, pessoal. Como vocês podem ver, eu já deixei todos os meus balões aqui inflados, certo? Inclusive os balões que depois a gente vai usar como apliques no nosso arco. E agora a gente vai começar a montar, tudo bem? Eu gosto de começar a montar o meu arco porque é uma parte mais grossa. Por isso, eu vou separar aqui um primeiro cluster pra gente montar. Eu fiz aqui um joguinho de cluster de 4 e como vocês podem ver, os tamanhos são variados. Esse que é o legal no arco orgânico, certo? Você brincar bastante com os tamanhos pra ele ter uma forma bem bacana. Vê só, gente. Eu comecei, né? Passando o nylon por entre os balões. Deem um nozinho aqui pra firmar. E agora a gente vai começar a montagem de fato. Como eu falei, os tamanhos são diversos. Mas tem um detalhe muito legal assim na hora de você montar o seu arco. Olha só. Aqui eu tenho também tamanho diversificado. Aqui eu também tenho um pouco menor. E aqui eu tenho um maior. Posso usar qualquer um a qualquer momento? Pode. Mas pra você dar o modelo molde do seu arco e ele ficar numa aparência bacana, o que que eu gosto de fazer? Vamos manter um padrão. O que seria esse padrão? Vou começar pelos maiores. Por mais que os balões não tenham o mesmo tamanho, a gente consegue visualizar o clusterzinho que tá mais cheio, um clusterzinho que tá médio e um clusterzinho que está pequeno. E isso, o balão, ele vai afinilando. Entenderam? Então, a gente vai fazer esse tipo de trabalho. Tchau. 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 Ó, esse aqui foi o que a gente fez na parede. Fiz aqui na mão porque talvez fica mais fácil de mostrar. Bom, eu fiz dois vingados aqui na minha parede. Eu acho que pra esse tamanho de arco já é o suficiente. Mas aí você pode fazer quantos você achar que seja necessário, tudo bem? Para prender agora o arco na parede, você pode estar usando o fitilho, você pode estar usando o nylon. Mas eu gosto de usar o balão. Por que o balão? Porque como o balão estica, a gente pode prender e ele vai dar uma puxada no balão para a parede, entenderam? Eu dou ele uma amarradinha e o próprio balão ele fica puxando o nosso arco para a parede e dá um pouquinho mais de firmeza para ele, tudo bem? Prontinho, gente. Agora com o nosso arco instalado, a gente vai prender os apliques, vamos? Então vamos lá, pessoal. Da mesma forma que eu utilizei o balão 260 para prender o nosso arco na parede, eu também vou utilizar ele aqui para prender os apliques, tudo bem? Eu prendi alguns apliques dos balões pequenos aqui no arco, mas agora eu vou instalar nele os balões do kit buquê. Olha só, tem várias estampas lindas. Temos esse aqui do papai no meu que é maravilhoso e esse aqui do boneco de neve. Então agora eu vou instalar esses balões maiores no arco e depois eu vou terminar com os pequenininhos para ver onde mais precisa, tudo bem? Prontinho, pessoal. E esse foi o nosso arco orgânico com o tema de Natal. E como vocês acompanharam o processo, estão utilizando os balões do kit buquê. E por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva aqui no canal e acompanhe a Happy Day em todas as redes sociais. Fiquem ligadinhas aqui que toda terça e quinta tem um vídeo novinho para você. Nós da Happy Day desde já desejamos a você um Feliz Natal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!